Pena Macor assinalou o Dia Mundial da Orientação através de diversas atividades numa organização conjunta entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o Clube de Orientação do Centro e o Agrupamento de Escolas Ribeiro Senches. Hoje o despertar dos sentidos, esta caminhada noturna, deve-se ao facto de estarmos a comemorar em colaboração com o COC, com o Clube de Orientação do Centro, o Dia Mundial da Orientação e daí termos ocupado este espaço com uma caminhada. O despertar dos sentidos leva-nos a despertar efetivamente a que as pessoas possam despertar os sentidos para aquilo que é o património cultural da Vila de Pena Macor e depois também insere-se aqui nas comemorações do Dia Internacional dos Museus. Integrado na semana que se está a comemorar desde 15 a 21, que é o Dia de Orientação Mundial, articulámos fazer atividades com o princípio de orientação, mas em que os pontos são algo, tanto que foge ao tema da orientação no seu aspecto formal. Então entendemos por bem que este seria um dos momentos também onde, de facto, os pontos eram estes que nós convivemos de reporte, tanto da história e assim fazer um cruzamento para as pessoas que não sabem até o que é o desporto de orientação, perceberem esta filosofia e aqui, em simultâneo, transmitirmos estas mensagens por estes momentos vívidos. Uma iniciativa assinalada em todo o mundo que pretende proporcionar às comunidades escolares e à população em geral da região da Beira Baixa e zona transfronteiriça, uma experiência única através da mobilidade orientada para a descoberta, observação e sensação. O desporto de orientação é um desporto que se pratica em meio urbano e em meio de floresta natural e aqui com a particularidade de, por cima, ser à noite, tem mais um emblemático a nível da sensação que, de facto, também existem provas a nível noturnas, mas, de facto, com esta vertente do cruzamento da atividade com o património. Nós também irmos aos poucos transmitindo à população em geral e aos que, pronto, começam-se a apaixonar de uma forma de poder, amanhã, poderem estar até a participar numa prova com uma outra vontade que lhes foi desfiltada através deste exercício e desta experiência e, simultaneamente, ficarem a conhecer também, por via desta experiência, o território e o património. Mais de uma centena de participantes aceitaram o desafio e percorreram a rota Despertar os Sentidos, que surpreendeu com diversos momentos inesperados ao longo do percurso, dando a conhecer as diversas lendas do Conselho. O interesse aqui, neste caso, foi dar a conhecer uma lenda local associada à Casa do Ramalho, que é um espaço, um abrigo de pastores que fica na mata municipal. Depois passámos, fizemos todo um circuito que era uma antiga estrada de acesso à vila. Demos a conhecer as duas lendas que estão associadas à Capela do Santo Cristo. Depois, entretanto, passámos, de certa forma, numa das antigas vias de acesso à vila, à rua de carros. Subimos toda a rua de carros, atravessando aquilo que eram as portas de carros da vila, que ficam associadas ao baluarte moderno da vila de Penamacor. Entretanto, subimos, efetivamente, à vila de Penamacor. O Dia Mundial da Orientação foi assinalado no município de Penamacor, com inúmeras atividades desta modalidade. De 15 a 21 de maio, os participantes das diversas atividades puderam conhecer o Conselho e testar o seu sentido de orientação. O Dia Mundial da Orientação foi assinalado no município de Penamacor.